Marcar a presença no GRID da Stock Car é o sonho de muita gente e você também pode vir para cá com o GRID Experience. É uma experiência surreal. Como fã do automobilismo eu estou em choque, muito legal, muito legal mesmo. Aqui em Goiânia tivemos o recorde de participantes curtindo todas as emoções da Stock Car. A gente está perto do piloto, chegar nos boxes, poder rodar, sentir os bastidores. Eu nunca pensei em vivenciar de tão perto assim e está sensacional. Estive em Autódromo várias vezes, mas caminhar no meio dos pilotos e acompanhar toda essa galera com essa energia é muito bom. O contato com os carros na pista é um negócio absurdo, muito legal. Emocionante, primeira vez como fã do automobilismo eu estou em choque, muito legal, muito legal mesmo. A ideia está em todas as etapas e acompanhar de perto, muito legal. É de parabéns o GRID Experience. Isso aqui é maravilhoso. Hoje é o melhor dia da minha vida, hoje está pago, está tudo certo. Pode vir que é sucesso, é emoção pura, é uma coisa que não tem preço. É um momento único para a gente, está certo? É uma experiência muito legal. GRID Experience. Ele faz parte, muito difícil de se��안 em normal. É um momento único que a gente não tem mais pela sua probabilidade e até da nossa experiência. E aí é um momento que não tem mais quanto social a gente que ela tentou despertar.